Sírio 2023, hoje são 4 de outubro de 2023, e eu estou aqui perto de um dos carros que hoje é a primeira procissão do Sírio, que é a procissão dos carros, hoje à noite, e aqui eu estou perto do carro do Plácido, aquele que no caso encontrou a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, então no caso mais tarde vai ter, eu venho, eu venho hoje à noite, vou filmar, colocar no meu canal, tá? Esse aqui é um dos carros, tá? Mostrar mais um carro aqui, esse outro aqui é o carro da Sagrada Família, ó. Bora ver se eu acho mais carros aqui, deixa eu ver, que horas são? São aproximadamente 10 para as 4 da tarde. Ó, mais um carro aqui, tá? Da procissão, olha que bonito. Deixa eu ver aqui, mais um. Ó, mais um, tá? Eu acredito que esse aqui deve ser Santo Antônio Maria Zacarias, entrando aqui na Praça do Cão, eu acho que eu consigo ver outros carros aqui, ver se dá para filmar aqui, né? Está tendo muito turista aqui, tá? Isso é ótimo. Tá? Então alguns carros estão sendo arrumados aqui, vou filmar alguns aqui. Espera aí, espera aí. Esse aqui é a barca com velas. Ó. Barca com velas. Legal. Mais um aqui, carro dos anjos. Anjo Basílica. Carro dos anjos. Então, por volta das 19 para as 20 horas da noite, vai sair a primeira romaria, que é a romaria dos carros, né? Então, no caso, eu venho aqui, vou filmar aí, né? Porque é Sírio 2023. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah.